A polícia está olhando para o seu carro. Já toma, real. Já toma também. O que você está olhando para mim? Ok, mas se alguém me perguntar, você tem uma invitação? O que você está olhando para mim? Vamos lá! Vai! Moça! O seu clube não vai se pular se você está morto. Entendeu? Ok, parça! Você vai ter o seu dinheiro! Obrigado. Calma, tem mais coisa aqui ainda. Vem! O que você vai fazer agora? E o cara nem viu ali. Só vou falar com o cara aqui e... Hehe! Já era! Dois e quatrocentos. Tô com um taco de beisebol. É tudo que você tem? Não sei se você quer que você tenha nos preparado. Ele está planejado para você atingir a cara de um carnaval. Vem. Vem. Vem! Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Xigaragana. Não tem um taco de beisebol... Não tem um taco de beisebol. Não tem um taco de beisebol. Seguir o que eu posso fazer, né? Seguir o que eu posso fazer, né? Eixo, nem bate no C. Comprar esse aqui, né? Ó, vou comprar por 20 mil. Paguei 25 e ganhei mais 5. Desconto. Ó, ó. Você tá maluco, James. Agora eu tenho bala pra cacete de metralhadora. Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima. Se não tiver ninguém aqui em cima, já era, meu. Alô? 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 Acho que já era, hein? Acho que já era mesmo. Tem até um cofrinhozinho aqui, ó. Planta de Namite. Não tem ninguém mesmo, não. O negócio é meu, papai. Deixa eu ver que arma que eu escolhi aqui agora. Lógico que é assassina, né? Só que manda aquele balaço. Tá doido, rapaz. Tá doido, rapaz. Tenta aí? Não. Próximamente não. É que exploojo. Não tem ninguém aqui. Beleza. Deu pra você não, meu querido. Balaço. Vem. 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 Direto e reto. Tchau! Obrigado! É, cadê o cara? Toma! Cadê o cara, mano? Tchau! 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 Agora só falta mais um, né? Só até deixa eu dar uma olhada aqui no... Nas famílias, né? Tatalha! Aqui, ó! Só tem um compound, fi! Só tem isso aqui agora! Agora sim, vai fazer jus! Vamo lá! Camarô, cacete! Vou chegar... Vou chegar dando bala agora! É! Aqui vem, né? Esse eu vou bater, fi! Esse eu vou meter bala! Vem! Vou fazer a limpa! Vou passar por esse corredorzinho aqui, ó! Vem! 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 Cadê o próximo? Próximo! Vem! O que é isso? BAM 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 velha a 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